O que é? Isso parece que não é um ovo de Pokémon. Prepare-se para encrenca! E faz credo! Essa é a nossa missão, então preste bem atenção! Para infectar o mundo com devastação! Para apagar as pessoas de todas as nações! Para denunciar a beleza da verdade e do amor! Parecendo a saída das estrelas! Caste-te! E puncher, claro! Somos a equipe Rocket, dia e noite! Entra-se agora mesmo, ou então vai ver!